Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vagnão e eu quero falar com você a respeito de consciência. Mas antes de continuar com esse vídeo aqui, eu gostaria que você já deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal. Também gostaria que você comentasse esse vídeo e ainda mais, olha o abuso, hein? Que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você ama. Ok? Vai lá, deixa o like aí, eu espero um pouquinho. Você é demais. Estamos hoje no dia da consciência negra. E consciência hoje é o que menos você vê nesse mundão aí. Consciência é o que menos você vê entre as pessoas. E uma consciência limpa, uma consciência leve, é algo que poucos têm. O fato de pessoas hoje pararem o dia para refletir a respeito da consciência negra, que eu entendo como altamente prejudicial para seres humanos. Esse negócio de feriado de consciência negra separa mais do que junto. Por quê? Por que eu tenho que lembrar que o meu irmão é negro? Por que eu tenho que olhar para ele e falar assim, puxa, é o dia que eu tenho que me conscientizar que ele é um negro? Isso é horrível. É o dia que eu tenho que me conscientizar que aquele cara é gaúcho? É o dia que eu tenho que me conscientizar que aquele fulano é amarelo? Ou porque aquele é nordestino? Essas coisas trazem mais barreiras. Essas coisas trazem mais divisão entre as pessoas. Eu não consigo me esquecer do dia que o Morgan Freeman estava dando uma entrevista num programa lá num talk show e o cara fala de racismo. O que você acha do racismo? Ele fala, o que é isso, cara? Cala a boca. Cala a boca. Porque se você não falar do racismo, ele não existe. E existem muitas pessoas nos dias de hoje que vivem do racismo. Que vivem de defender uma classe X e uma classe Y. E você sabe que isso não é mentira. Existem pessoas que vivem da desgraça alheia. E eu quero dizer pra você que você é ser humano. Nós somos seres humanos. E não precisamos que plantem em nós esse negócio de consciência pra isso ou pra aquilo. A consciência que você tem que ter é uma consciência limpa, uma consciência leve. Sabe por quê? Porque não importa a sua cor. Não importa se o teu cabelo é enrolado ou se o teu cabelo é liso. Se você errar, a tua consciência fica pesada. Existem pessoas que trazem na sua consciência o peso de um erro, o peso de um aborto, o peso de uma falta de perdão. Talvez o peso de uma traição. E essas pessoas vivem enjauladas dentro da sua própria consciência. Mas eu quero dizer pra você que foi pra liberdade que Jesus te chamou. Foi pra que você trocasse essa consciência pesada, esse fardo pesado, por um fardo leve. O fardo de Jesus é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vós que estáis cansados e de consciência sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Se hoje você parou o seu dia por causa de uma tal consciência negra, eu gostaria que você parasse agora e analisasse verdadeiramente a sua consciência. Das coisas que você tem feito, das coisas que você tem plantado, das palavras que você tem falado e das pessoas que você tem atingido. Só existe uma forma de você superar isso. É aceitando o perdão de Deus sobre a tua vida. É crendo que o sangue de Jesus pode te lavar de todo o pecado, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se você não sabe o porquê que muitas situações aconteceram com você durante a tua vida. Poxa, por que aquilo aconteceu comigo? Olha a minha consciência está pesada. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Se você se culpa, não é um feriado que vai fazer com que você se conscientize de alguma coisa. Até mesmo se você praticou o racismo. Não é um feriado como esse que muda o teu coração. O que muda o teu coração é a verdade que liberta. Deus, quando perdoa você de um pecado, ele deixou escrito na sua palavra que ele pega esse pecado, esse peso de consciência, esse ato maldito que você fez e joga no mar do esquecimento. E ele nunca mais vai se lembrar disso. Então existe uma saída para você, para que você tenha uma consciência leve hoje. Ainda hoje. Da tua forma e do teu jeito. Ore a Deus. Fale com Ele. Abra o teu coração. Derrama esse coração. Se escorreu uma lágrima, deixa rolar. Sinta o perdão de Deus na tua vida. Sinta a verdade te libertando. E vá dormir no dia de hoje de consciência limpa. Que Deus te abençoe. E até o próximo.